Uma pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros acha que brigar não vale a pena, mas reage se houver agressão. No mês passado, uma briga terminou com a morte do campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Loh, num clube em São Paulo. O agressor, o policial militar Henrique Veloso, deu um tiro na cabeça do rapaz, alegando que agiu em legítima defesa. Já os advogados de Leandro disseram que o lutador, para acalmar a situação, imobilizou o homem, que reagiu sacando a arma. O comportamento diante de uma agressão e a violência fazem parte de um estudo do IPEC, em parceria com o Instituto Patrícia Galvão e com a Uber. 1.200 pessoas com mais de 16 anos foram entrevistadas em todo o país entre os dias 21 de julho e 1º de agosto. 92% dos homens e 85% das mulheres disseram que não vale a pena brigar. Só que 69% deles e 63% delas afirmaram que revidam quando são agredidos, porém não se consideram violentos. Além disso, 37% do público masculino e do feminino afirmaram que não levam desaforo para casa. Entre 2020 e 2022, 14% dos homens e 20% das mulheres disseram que tiveram agressões físicas e verbais nesse período, por causa de controle, abuso e assédio. Eles afirmaram brigar mais com familiares e elas com atuais e ex-parceiros. O levantamento concluiu que os que tiveram embates mais sérios são os adultos entre 25 a 34 anos, não heterossexuais que moram nas grandes cidades do país. E aí